Salve galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estou com muita saudade e vamos ter paciência que logo estaremos juntos de novo. Gente, o seguinte, nós paramos lá, nossa última atividade foi que vocês tinham que fazer um design de uma televisão lá de 2050, como seria essa televisão de 2050. Tá tudo certo? Soltaram a imaginação, saiu cada ideia muito louca aí, dessa cachola, muito bem. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, vamos lá na página número 35, tá? E tem lá uma explicação também sobre para onde até vai o design, ele não tem limite para espalhar a sua criatividade. Essa atividade aí tem lá alguns instrumentos musicais, certo? Ok? E aí vocês vão ter que ir lá, colocar lá o que vocês conseguem identificar de instrumento musical lá. Não vou nem dar dica porque está muito fácil, gente. É só vocês olharem lá e falarem, ah, esse instrumento é o tal. Escreve lá, escreve aqui do lado, tá? Vou mostrar, vou mostrar meio de longe. Escreve aqui do lado, tem lá as linhas, certo? Não dá muito zoom não, produção, porque tem respostas aqui. Eles não podem ver. Tem lá, ah, esse instrumento aqui é o instrumento... Escreve aqui do lado. Escrevam o máximo que vocês souberem, certo? Ok? E aí, o que nós vamos fazer? Vai começar o nosso grande projeto da cadeira, que eu falei para vocês lá na aula passada. Página 36, tem lá o Mãos à Obra, certo? Tem lá uma breve explicação de como nós vamos trabalhar essa cadeira, ou seja, você vai ter que escrever toda a finalidade dessa cadeira aí, tá? Para que serve, para que público, para que ambiente e assim por diante, certo? Aqui, a segunda etapa, a ideia, tá? Como que vai ser essa cadeira? Essa cadeira vai ser mais arredondada, vai ser mais quadrada e você vai escrever a cor dessa cadeira. Ah, eu queria uma cadeira assim mais colorida, uma cadeira cheia de adesivinhos e tal. Enfim, vai escrever toda aqui como será essa cadeira, tá? Então, aqui você vai escrever para que finalidade, né? Para que serve essa cadeira, para que tipo de ambiente, para que tipo de público. E aqui você vai escrever como será essa cadeira. E aqui, na terceira etapa aqui, no passo 3, vocês vão desenhar a cadeira, certo? Como será essa cadeira aí? Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda um zap aí. E aí, ó, nós vamos lá para a página 37, desculpa, página 38. Tem lá o último passo da construção dessa cadeira, certo? Só que é o seguinte, gente, aqui ele está falando para a gente fazer uma cadeira com argila. Mas como nós não estamos no nosso período bosta, como é muito ruim a gente sair agora para comprar argila, nós vamos fazer essa cadeira com caixa de remédio, certo? E aí eu quero que vocês acompanhem bem o vídeo que vai passar para vocês aí, ok? E nesse vídeo, eles vão estar ensinando aí como se faz uma cadeira, tá? Ok? Então, solta o VT aí, produção. Solta o VT, produção. Vai, produção, solta o VT, produção. Tá na hora aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 essa casa, ou seja, não é só a cadeira que tem esse projeto do alemão mas também a casa que está lá é a cadeira certo, gente? então, ó, mãos à obra aí quero ver essa cadeira linda e maravilhosa certo? Beijo grande tchau, tchau, já falei demais, vamos trabalhar tchau